A gente está chamando o Festival do Futuro, a alegria vai tomar posse. Então, o dia 1º de janeiro ele vai começar com muita alegria e vai terminar com muita alegria. Isso é o fundamental que a gente espera. Por isso que a gente está trabalhando para que esse dia seja alegre e feliz para todos. Que a gente termine esse dia muito bem. Então, a posse tem um horário ali para começar porque temos um horário no Congresso onde o presidente vai tomar posse, propriamente dita. Então, a gente espera começar ali o translado do carro até o Congresso, a rampa do Congresso por volta de 14h30, 14h15, 14h30 e começar no plenário do Congresso Nacional às 15h. Então, aí vai a sequência. A gente sabe que sempre que a gente está falando do presidente Lula, acaba atrasando um pouco porque as pessoas querem fazer foto, querem conversar, apertar a mão. Então, a gente sabe, está contemplando também um pouco desses atrasos. Mas no Planalto a gente espera começar por volta das 17h, porque a gente quer contar com esse belo pôr-do-sol de Brasília aqui para a gente ter umas lindas imagens. Vamos fazer uma transmissão bonita. Tem uma equipe que está cuidando disso. Vamos transmitir tudo o que vai estar acontecendo para o Brasil e para o mundo e também nos telões que vão estar na esplanada. Então, a gente espera terminar aí por volta de 18h30 no Planalto para dar sequência no Itamaraty. Então, a gente tem uma equipe que está cuidando do Brasil.